A gente veio aqui num restaurante, é o Clube de la Milanesa, pra poder experimentar a famosa milanesa, que eles falam que é maravilhosa aqui. Aí tem tipo, parecem pizzas, assim, recheadas, cobertas de milanesa. É tipo um rodízio de milanesa. É, na verdade você pode escolher o tipo de milanesa que você quer, mas a gente vai fazer, optou por fazer o menu degustação. Então a gente pediu uma degustação que vem com seis tipos. São seis tipos, três de terneira e três de frango e a batata acompanhando. E o restaurante aqui é super bonitinho. A gente tá bem pertinho, tá na Cachau. Cachau. Com a Santa Fé quase. Pertinho do El Ateneu. E é super charmoso o lugar, olha aqui que bonitinho. A decoração é bem interessante, ó. Muito legal, né? Aí a gente vai mostrar pra vocês tudinho, quanto tá preço, e aí vocês já ficam sabendo. Aí a gente vai dizer se é bom ou não. É. Aqui tem várias opções, né? Tem opções de lanches e tudo mais. Os preços aqui são sempre alterados diariamente, porque a inflação aqui tá altíssima e fica variando muito. Tá vendo as milanesas assim, ó? Eles são menores, individuais, ó. Large ou médio. Mas a gente vai experimentar, como a gente quer experimentar todas essas milanesas, aí a gente vai pedir esse daqui, ó. Degustação de milanesas. São vários medalhões, tanto de carne, de terneira ou polho. É metade e metade. E aí vem com batata e tudo mais. Tá dois mil seiscentos e noventa e dois pesos. Também não é nenhum absurdo, né? Aí tem muita coisa. Tem pra picar, que é pra beliscar, enfim. Bonitinho, gente. Chegou. Olha aqui, ó. Na verdade, são seis bife milanesas, três de frango e três de carne. Esse aqui é com mediana. né? Batata com cebola, queijo e tudo mais. Bem exótico, né? É. Aí a gente vai ver o que a gente acha e conta pra vocês. E depois a gente mostra o preço tudo direitinho. E depois a gente vai experimentar um outro, que parece uma pizza que é grande e em outro lugar pra você ver também o que a gente acha. Até porque também tanto de comida desse a gente não gostaria de comer mais, né? É. Hoje não dá mais. Vamos comer pra ver como que é. A gente vai provar, começando pelo de frango. Hum, é bom. Esse é frango com cheddar e bacon. É, não tem como você... Não, não tem como pegar errado, né? Mas o sabor é bom, o tempero é bom. Esse outro aqui é tipo com guacamole. E aí? É, guacamole de frango também e uma vinagretezinha em cima. Hum, esse é melhor. Essas batatinhas fritas que exóticas com cebola, cedra, cebolinha, páprica. E páprica, é. Hum, uma delícia. Então, agora a gente vai dar o nosso feedback. De todos que a gente comeu, o que eu mais gostei foram as milanesas de frango. Sim. E a mais gostosa foi a com abacate, que tinha o guacamole. Tipo um vinagretezinha, era bem bom. Tinha uma, as de carne, era uma milanesa com tipo parmegiana, outra com queijo azul, que também não tava muito saboroso. E a outra igual a batata. A outra também tem coisa que a gente tinha na cobertura da batata. Voltaríamos? Não. Não porque seja ruim, mas porque a gente já experimentou e já foi suficiente. É. Não é aquela coisa que você come e fala assim, hum, nossa, que delícia, tô com vontade de comer de novo. Então voltaram. Mas é legal, vale a pena conhecer. Depois a gente vai em outros restaurantes, vai provar o estilo pizza, vê o que a gente acha e fala pra vocês. E o valor a gente já vai mostrar pra vocês já, já, com a gente gastou. O valor aqui da degustação de milanesas é R$ 2,692 e cada refrigerante gaseosa R$ 250. O total da conta dá R$ 3,192 mais os 10%. Não deixe de se inscrever no canal, ativar os sininhos pra receber as notificações, curtir, compartilhar com seus amigos e deixar sua opinião que é muito importante pra nós. R$ 2,692 e cada refrigerante gaseosa 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 R$ 2,692 e cada refrigerante gaseosa